Fala galera, quem é ligado no Pipoca TV? Eu sou o Antônio Braz e estamos de volta galera. É o seguinte, a gente fez aí um dia, dois dias atrás o Gone Home. Um joguinho que eu testei e tal, aí eu senta gravando, eu terminei o jogo. Aí vocês sabem que eu sou ratão de olhar troféu, que é o Pico Jojo, eles não tem troféu platina. Aí eu falei, não vou platina não, mas teve um troféu que me chamou a atenção. Terminar o jogo em um minuto, menos de um minuto. Então eu vou trazer esse troféu agora pra vocês aqui, que eu vou tentar, nunca tentei, vou tentar. Porque agora eu já sei onde tem que ir as paradas, eu vou tentar correr rapidinho pra ver se termina em menos de um minuto. Coisa louca. Mas antes disso, vocês já sabem, desce aqui, deixa aquele like esperto, que ajuda a gente bastante. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal porque tá tendo vídeo direto. Ih, ih, ih. É o quê? Salta a vinheta, papai. Então, tamo aqui, ó. Come home, vou botar aqui new game. Vai apagar tudo, tem certeza? Eu tenho certeza. Vai, começou. Ó só, hein. Vamos lá, menos de um minuto, hein, galera. Vai ter que ser o bagulho doido. Será que eu vou conseguir? Vamos ver, eu não sei. Vai. Vai. Vamos ver. Partiu doido. Vai, maluco. Ih, caraca, deu um clip. Oi. Pegou o ticket aí pra sair da Europa. Ó, tô ligado. Tá, pega aí a caroninha do aeroporto, vem pra casa logo, doida. Também te amo, te vejo em breve. Tchau. É isso, vai. Pi, pi. Menos de um minuto. Cadê? Quando eu liberar ali, tem que correr, hein. Vai ter que ser doideira. Não sei se eu vou conseguir fazer isso não, mano. Vai, filho. Já tô nervoso. Liberou? Liberou? 3, 2, liberou. Ó, a gente tem que vir aqui, abrir a portinha aqui, tira o bagulho, pega a chave, entra em casa, abriu. Oi, caraca. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, tem a passagem secreta. Abra a porta, abre a porta, filho. Bora, filho. Por que que tá demorando? Ai, demorou muito, acho que não vai dar não, hein. Caraca. Caraca. Acho que já perdi o tempo. Caraca, lixo. Acho que dei muito... Dei mole ali, hein. Acho que eu dei mole ali, hein. Vamos tentar. Corre, doido! Vai, 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 vai. Vai, doido. Será que eu tô conseguindo? Será que já passou de um minuto? Eu não sei. Ai, a gente tá correndo ainda aqui, ó. E... Largou. Vai pular o troféu? Ou me ferrei? Foi, não? Eu não sei. Ó, cabeu o jogo, hein. Completei o jogo aí, foi rápido. Mas eu não sei se foi menos de um minuto. Porque deu um pititichong ali na passagem secreta. É isso. E não foi, não. Não consegui. Então, vamos de novo. Vai. Vai. Vamos lá, start. Caraca. Não foi menos de um minuto, galera. Você já sabe o que tem que fazer, né. Tem que ser correr ali, doideira. Vai. Ah, vai começar. Ai, foi. Já pulou agora. Vai. Abriu. Vai. Vai. Agora foi, hein. Agora foi, hein. Agora foi, hein. Acho que agora vai, hein, galera. Eu acho que agora vai, hein. Vai, maluco. Corre. Essa pessoa não corre, cara. Dá um nervoso. Essa pessoa não corre. Caraca. Vai, filho. Vai, doido. Vai, doida. Vai, cachaceira. Caraca, tá demorando. Caraca, tá demorando. Vai. 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 Entra aí e espera. Vai. Isso. Vai. 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 Correndo. Vai. Pô, tô indo rapidasso agora, velho. Será que agora foi? Menos de um minuto? Pula, troféu. Eu não consegui de novo? Ou eu tenho que ficar esperando? Não foi menos de um minuto? Pô, foi rapidão, mané. Caraca, mané. E aí não conseguiu? Aqui, ó. Vamos olhar aqui. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Cadê? É menos de um minuto. Cadê? Aqui, ó. Completar o jogo em menos de um minuto. Caraca, não rolou, mané. Vai, a gente vai tentar. A gente vai de novo. Eu tô ficando nervoso. Vai. Ó, new game. Are you sure? Yes. Start new game. Vai. Cara, eu tô indo mega rápido, mané. Essa porra não... Tá de sacanagem com o MyFace aqui. Vai. Vai, ó. Tô indo rapidão, mané. Como é que pode? Vai. Corre. Corre, filha. Corre, filha. Vai. Vai. Vai, doida. Não sei quanto tempo que tem. Não dá pra ler. Vai, maluca. Anda, caramba. Vai. É, espera. Espera aí mesmo. Vai. Só o tempo que tá demorando. Vai, filha. Agora, pô, fui benzaço agora, cara. Melhor que tava antes. Caraca. Será que agora foi? Menos de um minuto? Diz pra mim que foi. Por favor. Eu tenho que esperar o negócio? Eu não sei se eu tenho que esperar. Ou se tá demorando realmente mais de um minuto, cara. Eu vou tentar colocar aqui, ó. Um tempo aqui pra ver. Eu tenho tempo nesse meu celular aqui. Eu nem sei se eu tenho... Se dá pra ver um cronômetro aqui, ó. Um tempo. Vai. Coloque aqui. Está, vai. Vou tentar colocar agora. Pra ver se a gente consegue. Porque, pô, não é possível que eu não tô fazendo mais... Menos de um minuto, ó, pai. Agora eu abri o agulho aqui. Vai. Vamos ver se eu tô indo devagar mesmo ou se... Vai. Pô, acho que já tá sininho. Já tá com 10 segundos, mano. Caraca. Acho que é muito rápido mesmo o negócio. Vai. Vai, pô. Tá abrindo logo aí. Vai. Pô, já peguei a chave ali na malandragem. Cara, já passou mais de 20 segundos. Caraca, é muito rápido mesmo o negócio. Passou o tempo aqui, é muito sinistro. Não sei se eu consigo, não. Já passou 30. Vem de 30 segundos, mano. Caraca. Ai, não vai dar, não. É muito rápido isso, cara. Como é que... Dá pra correr com essa pessoa, não? Vai, doida. Olha, tem 45 segundos. Caraca, não dá menos... Não dá, não tem como. Sem correr, não tem como. Olha, 55. 56. 57. 58. 59. Ai! Ai! Não consegui, não. Acho que não deu. Foi, tipo, um minuto e um segundo. Ai, caraca. Acho que não rolou. Não foi, mano. Mas é isso, galera. Eu tenho que conseguir. Vou tentar mais uma... A última vez. Se eu não conseguir isso, eu vou desistir. Porque, pô, eu tô ficando chateado aqui. Chateado. Vai. Ah! Demorei pra caramba pra pegar ali a chave, cara. Eu já tinha que ter cancelado isso. Vai, abre, 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 abre. Corre. Atravou a porta. Ah, não. Vai, não. Vai. Vou voltar. Bom, aí você tá de sacanagem, né? Vai, new game. Vai. Tô dando um espiripaque aqui, velho. Vai. Tá aí, tá ok. Vai. Ah, demorei muito tempo pra pegar a chave, cara. Ah! Vai. Caraca, eu não vou conseguir fazer isso, não? Meu Deus, ó. Acho que já perdi. Vai, filha. Levar e corre. Pessoa. Caraca, velho. Eu vou ficando, tipo, um minuto e um segundo. Acho que agora foi, né? Diz pra mim que foi. Se não foi, eu desisto, galera. Porque eu vou ficar... Esse vídeo vai ficar uma hora aqui que eu vou ficar tentando fazer esse negócio e não consigo. Mas você já viu o que tem que fazer. É correr ali, pegar e correr. Mas eu não consigo correr assim tão rápido. Vou esperar. Vou esperar aí. Eu acho que eu consegui. Se eu não conseguir, eu vou tentar mais uma. Vou tentar mais uma, porque eu tô meio chateado. Vai. Conseguiu? Não. Burro. Eu acho que eu tenho que esperar. Por algum motivo, eu acho que eu tenho que esperar. Vou dar um reset aqui no meu reloginho. Vou tentar de novo. Aquele meu reloginho aqui tá dando um minuto cravadinho. Um minuto e alguns segundinhos. Mas se der um segundinho, depois fodeu, né? Vai. Ó. Abriu. Tirou o patinho. Pegou a chave. Vai. Abriu a porta. Vai. Vai. Vai, nego. Ó. Puxou aqui. Saiu da frente da porta. Entrou. Bonito. Ó. Peguei a chave rapidinho agora. Ó. Corri. Corri não, né? Não consigo correr. Essa mulher não corre, mano. Acho que o meu problema tá ali quando eu tento abrir o bagulho que eu não consigo. Acho que eu perco o tempo ali. Aqui, ó. Que eu não consigo. Eu tento... Ela trava. Ela trava ali de uma maneira, nego. Vai. 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 Ó. Tô vendo meu tempo aqui. Tá cravado. Ah, já passou. Já passei. Já passei de um minuto. Não rolou não, galera. Eu vou chorar. Assim não dá. Mas é isso. Tentei. Tentei. Tentei de novo. Tentei mais uma vez. Tentei 30 vezes. Tentei 50 vezes. Mas não deu. Ó lá. Não vou botar tempo nessa cachaça agora, não. Fazer a última. É a última. Eu prometo que é a última. Que eu cansei. Agora eu vou. Vai. Caraca. Vai. Abre. Vai. Cansei de colocar tempo. Coloquei tempo agora não. Agora eu vou na... Na garra aqui, ó. Agora eu vou na garra. Ah, mano. Demorei esse tempo eu não pegar uma chave. É sério, seu burro. Eu já perdi. Só por esse tempo que eu fiquei ali 30 minutos ali pra pegar uma chave. Tô ficando nervoso. Dá não, nego. Caraca. Anyway. Vai esperar aí pro resto da sua vida. Que você não tá conseguindo fazer um negócio de menos de um minuto. Cachaceira. É, me desculpe. Que não consigo ver se impessoalmente. Eu também não consigo fazer esse troféu. Mas enfim, galera. Eu tô... Não consegui. Mais uma vez. Vai dar 50 minutos de vídeo aqui. Que eu vou ficar tentando fazer isso até amanhã. Cara, qualquer errinho não dá pra conseguir. Não dá pra ir. Não dá. Vai. Ó. Abriu. Tirou o pato. Pegou a chave. Abriu a porta. Pô, aqui tá fácil. O difícil aqui é pegar aqui a chave do arte. Que eu acho que meu problema tá aqui. E pegar a chave. Que às vezes dá um titi-tiong aqui. Meu, deu titi-tiong já. Ó. Ih, já era. É o meu problema. É pegar a chave ali. Que é o... Que é o Complicades. E abrir o bagulhinho lá em cima. Não é abrir não. Acho que o mais sinistro é clicar no livrinho. Tentar... Agora é a última. Eu prometo que é a última vez. Vai. Ó. Pegou a chave. Foi rapidaço esse. Vai. Pega a chave rápido. Pelo amor de Deus, mané. Vai. Ó. Abriu. Vamos. Ó, pegou rápido. Beleza. Vai. Tô indo bem, galera. Tô indo bem nessa. Uh. 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 Vai. 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 Vai, mulher. Ah, mentira Que eu demorei tanto pra apertar Esse livro E não deu Então galera, chega Chega, chega, cansei Tentei, tentei, tentei E não consegui Gone Home, já era Olha o que eu vou fazer com você Presta atenção, presta atenção, vocês estão vendo aqui Fecha o aplicativo Fechei, é assim essa maneira que você consegue ganhar o troféu Olha como você consegue ganhar o troféu Excluir, pronto, acabou É assim que você ganha o troféu, tá vendo? Pronto, tá feliz? É isso Então, dá o like aqui Que eu fiquei nervoso E é isso, eu vejo vocês em breve Que vai trazer Lego pra vocês Estão me pedindo todo dia Então, é isso Um grande abraço E tchau Eles não tem troféu platina Aí eu falei Não vou platina não Mas teve um troféu que me chamou a atenção Terminar o jogo em um minuto Menos de um minuto Então eu vou trazer esse troféu agora pra vocês aqui Porque eu vou tentar Nunca tentei Vou tentar Porque agora eu já sei onde tem que ir As paradas Eu vou tentar correr rapidinho Pra ver se termina Em menos de um minuto Fala galera Quem é ligado no Pipoca TV Eu sou o Antônio Braz E estamos de volta Galera É o seguinte A gente fez aí Um dia, dois dias atrás O Gone Home Um joguinho que eu testei e tal Aí eu Sem estar gravando Eu terminei o jogo Aí vocês sabem que eu sou ratão De olhar troféu Então tamo aqui ó No Gone Home Vou botar aqui New Game Vai apagar tudo Tem certeza? Eu tenho certeza Vai Começou Olha só hein Vamos lá Menos de um minuto hein galera Vai ter que ser o bagulho doido Será que eu vou conseguir? Vamos ver Eu não sei Vai Vamos ver Partiu doido Vai maluco Ih caraca Deu um clip Oi Pegou o ticket aí Pra sair da Europa Ah Tô ligado Tá Pega aí a caroninha Do aeroporto Vem pra casa logo Doida Coisa louca Mas antes disso Vocês já sabem Desce aqui Deixar aquele like Esperto Que ajuda a gente Baixão Se você não tá Se inscreve no canal Porque tá tendo vídeo direto É o que? Salta a vinheta Papai Tchau 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 Tchau